MÚSICA Eu li recentemente o 1822 que eu fui lendo aos poucos, porque eu tenho tido muito pouco tempo para ler por causa do trabalho, mas foi muito interessante porque jogou muita luz sobre vários aspectos da história brasileira que ficam um pouco, assim, vamos dizer, obscuros. Ele fala muito sobre, principalmente, o processo todo que o Brasil passou no século XIX com figuras muito importantes, uma valorização muito grande do nosso líder José Bonifácio e como o Brasil se encaminhou para o século XX. O destino cruzou o caminho de Dom Pedro em situação de desconforto e nenhuma elegância. Ao se aproximar do Riacho do Ipiranga, às 16h30 de 7 de setembro de 1822, o príncipe regente, futuro imperador do Brasil e rei de Portugal, estava com dor de barriga. A causa dos distúrbios intestinais é desconhecida. Acredita-se que tenha sido algum alimento mal conservado ingerido no dia anterior em Santos, no litoral paulista, onde a água contaminada das bicas e chafarizes que abasteciam as tropas de mula na Serra do Mar. É muito elucidativo para a gente ver como nós temos ainda dívidas, ainda que não forçam na época com forma agrária, ainda toda a questão das diferenças sociais. Laurentino Gomes é jornalista e escritor brasileiro, nascido em Maringá, no Paraná. Trabalhou como repórter e editor para vários órgãos de comunicação do Brasil, incluindo o jornal O Estado de São Paulo e a revista Veja. É também muito conhecido pela autoria do bestseller 1808, que narra fatos acontecidos no país até 1821. Eu acho que eu consigo filtrar este conhecimento que os pesquisadores primários estão produzindo para um leitor médio. E eu acho que essa é uma das tarefas dos jornalistas, até filtrar a linguagem especializada para um leitor comum. Agora, tem que fazer isso direito, né? Qual é o risco de um jornalista se meter a escrever livros de história do Brasil? É ficar muito na banalidade, na caricatura, na superfície. Não, você tem que fazer um livro que seja relevante, uma contribuição que tanto o seu leitor médio quanto o especialista considere válida. Do alto da serra, levávamos-se mais seis horas para atravessar o trecho do Planalto em direção à capital paulista, incluindo parada de uma hora para almoço e descanso. Por isso, só ao cair da tarde daquele 7 de setembro, a comitiva chegou à colina do Ipiranga, por ordem do príncipe, que mais uma vez se via compelida a interromper sua jornada devido a cólicas intestinais. A guarda de honra se adiantara e esperava em uma venda situada a 600 metros mais à frente, junto ao riacho que ficaria famoso antes do anoitecer. Eu acho que o Brasil está redescobrindo a si mesmo, né? Eu fico muito feliz em observar que a história do Brasil está se tornando um tema popular. Eu diria que acho que todo brasileiro precisa conhecer bastante a sua história para poder entender o momento que a gente está vivendo. Eu acho que o 1822 dá a possibilidade de a gente entender o Brasil de uma forma um pouco mais clara e perceber de onde que a gente vem. Aparentemente, o Brasil se tornou um país tão complicado de entender que as pessoas estão fazendo o correto, estão voltando ao passado para compreender o presente. E a história serve exatamente para isso. Ou seja, a história não existe para relatar causas interessantes do passado. O propósito da história é iluminar o passado para entender o presente e aí sim construir o futuro. Então, uma sociedade que se interessa por história, não só em livros, mas na música, no teatro, no cinema, nas outras formas de expressão artística, é uma sociedade que está mais madura e mais preparada para construir o seu próprio futuro. A minha contribuição para o estudo deste período da história do Brasil é de linguagem. Ou seja, eu não fiz uma pesquisa primária, mergulhando no Arquivo Nacional ou na Torre do Tombo. O que eu fiz é uma narrativa secundária. Ou seja, eu peguei a boa historiografia que o Brasil já havia produzido sobre a corte portuguesa no Rio de Janeiro, que é muito boa, tem excelentes estudos, a começar pelo Oliveira Lima. E filtrei numa linguagem jornalística acessível a um leitor comum, um leitor médio. Especialmente estudantes, estudantes adolescentes de ensino fundamental, do segundo grau, que estão lendo o livro e gostando, porque estão entendendo essa história. É uma leitura fácil, não é uma leitura empolgada, é uma leitura que qualquer um pode ter. Não é uma leitura para intelectuais e eu acho que é muito necessidade. Em 2008, a revista Época elegeu Laurentino Gomes uma das 100 pessoas mais influentes do ano, pelo mérito de conseguir vender mais de meio milhão de exemplares de livros de história do Brasil. Além da guarda de honra, organizada nos dias anteriores de forma improvisada nas cidades do Vale do Paraíba, enquanto viajava do Rio de Janeiro para São Paulo, acompanhavam Dom Pedro, o Coronel Marcondes, o Padre Belchior, o secretário itinerante Luiz Saldanha da Gama, futuro Marquês de Taubaté, o ajudante Francisco Gomes da Silva e os criados particulares, João Carlota e João Carvalho. Para que a gente tenha realmente esse Brasil contemporâneo é fundamental que educação, cultura e comunicação se juntem. Os produtores de conteúdo, os detentores do conhecimento, temos a obrigação de sermos mais acessíveis na linguagem do que se a gente estivesse escrevendo na Suíça, no Japão ou na Inglaterra. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai disseminar cultura, informação e entretenimento. D. Pedro, tremendo de raiva, arrancou de minhas mãos os papéis e, amarrotando-os, pisou e os deixou-os na relva. Eu os apanhei e guardei. Depois virou-se para mim e disse, E agora, Padre Belchior? Eu respondi prontamente. Se Vossa Alteza não se faz rei de Portugal, será prisioneiro das cortes e, talvez, deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e a separação. D. Pedro caminhou alguns passos silenciosamente, acompanhado por mim, Cordeiro, Bregaro, Carlota e outros, em direção aos animais que se achavam à beira do caminho. De repente, estacou já no meio da estrada, dizendo-me, Padre Belchior, eles o querem, eles terão a sua conta. As cortes me perseguem, chamando-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro. Pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante, estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português e proclamo para sempre separado de Portugal. Respondemos imediatamente com entusiasmo. Viva a liberdade! Viva o Brasil! Viva D. Pedro! O príncipe virou-se para seu ajudante de ordens e falou, Diga à minha guarda que eu acabo de fazer a independência do Brasil. Pela descrição do Padre Belchior, não houve sobre a colina do Ipiranga o brado independência ou morte. Celebrizado um século e meio mais tarde pelo ator Tarcísio Meira no seu papel de D. Pedro no filme de 1972. O famoso grito apareceu no outro relato do Alferes Canto e Melo, registrado bem mais tarde. Quando o acontecimento já havia entrado para o panteão dos momentos épicos nacionais. A versão do Alferes, de tom obviamente militar, mostrou um príncipe resoluto e determinado. Por ela, D. Pedro teria lido a correspondência e, após um momento de reflexão, teria explodido sem pestanejar. É tempo! Independência ou morte? Estamos separados de Portugal. Estamos separados de Portugal. E aí E aí